Música Deus é santo, Deus é santo, vamos exaltar Engrandecer Teu nome Deus é santo, Deus é santo, vamos exaltar Engrandecer Teu nome Olho ao redor, posso ver Tudo que fizeste aqui Grandioso é Teu poder E Teu amor que não tem fim Não há como explicar o que sinto em mim Ou descrever tal glória divinal Mas como expressão de amor Vou levantar as mãos, cantar bem alto Deus é santo, Deus é santo, vamos exaltar Engrandecer Teu nome Deus é santo, Deus é santo, vamos exaltar Engrandecer Teu nome Não acho palavras pra dizer Das maravilhas que Tu deixa a mim Da bondade e amor Do Teu perdão A Tua graça Misericórdia Teu desejo é louvar-te Louvar-te Eu Te amo Porque és digno de toda honra E és digno de todo louvor Não sei por que me amas E tão grande misericórdia Morte cruel Sofreste por mim no Calvário Mas eu agradeço a Ti Graças a Deus Graças a Deus Eu louvo Louvo a Ti És grandioso Deus Forte Deus Morioso Santo e justo Vitorioso Majestoso Rei triunfante Deus que perdoa E meu defensor Torre forte Amigo é Onde potente Onde potente Onde crescente Rei que há de vir Calva e ômega De tudo É Senhor Santo 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 É o nome Deus Morte Deus Glorioso Santo e justo Vitorioso Majestado Rei triunfante Deus que perdoa E meu defensor Morre forte Amigo Amigo é Onde potente Onde presente Rei que há de vir Alfa e ômega De tudo É Senhor Santo 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 É o nome Deus Forte Deus Glorioso Santo e justo Vitorioso Majestoso Rei triunfante Deus que perdoa E meu defensor Morre forte Amigo é Amigo é Onde potente Onde presente Rei que há de vir Alfa e ômega De tudo É Senhor Santo 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 É o nome Santo 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 é Senhor Santo 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 Amém.